Estamos juntos aí, envolvidos com mais essa ação aí do Matão Solidária, uma ação maravilhosa que se inicia hoje e tamo junto, o Zé vai poder falar mais um pouquinho aí e depois a gente participa também. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia, Júlio. De início, viu, Júlio, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando pra toda, pra nós, Matonense, na verdade, é uma empresa de Matão fantástica, que poucas cidades de Matão tem uma estrutura como, do Brasil tem uma estrutura como Matão tem em comunicação, esse é o apoio que vocês estão dando. E agora um apoio pessoal do Júlio, que seja muito bem-vindo, viu, Júlio? Além das empresas fazendo tudo o possível pra que a gente arrecade, pra fazer doação, agora tem também, pessoalmente, o Júlio fazendo parte do Matão Solidária, individualmente. Olha que coisa boa. Mas eu, antes de entrar nessa nova etapa, que, por sinal, eu queria agradecer muito a família que fez a doação dessa moto, que é uma família fantástica de Matão também. Eu queria fazer um breve relato do que Matão Solidária fez até agora. O Daércio, desde o início, aliás, o Daércio que provocou isso, né? Eu queria agradecer aqui o Robin do Lions, o Antônio do Rotary, o Renato do Rotary, o Lauro da Loja Maçônica, o Paulo da OAB, o Sassi do Senai, o Alex da Fiesp, o Toninho da SimComércio, o Fernando da Associação Comercial, o Douglas da Sorema, o Ney do SimComerciário e mais um monte de gente que também aderiu, assim, sem querer aparecer o nome. Nesse período que nós estamos aí, nós já doamos muito alimento, passou de duas toneladas de alimentos doados já. Já doamos fraldas geriátricas, já doamos remédios, já doamos máscaras, já doamos cestas básicas, doamos até uma prótese de uma necessidade extrema aí. E agora, nesse momento aqui, que nós sabemos também como é que está o Hospital de Caridade de Matão, o Hospital Carlos Fernando Malzônico, o Rotary, através da Antônia e do Renato, eles conseguiram, junto ao Rotary Internacional, uma verba de 2.500 dólares, essa verba vem carimbada para EPIs, para o Hospital de Matão. Mas para que isso acontecesse, teriam que aportar mais mil dólares para que viesse os 2.500, o Rotary de Matão teria que aportar mais mil dólares. Então, o Matão Solidário, através da aprovação de todo o grupo, está completando esses mil dólares para fazer a doação para o Hospital de Caridade de Matão. Então, o hospital vai ter uma doação agora de 3.500 dólares. Eu não sei a que valor que vem esse dólar de lá, em valor real, mas nós vamos completar o que for necessário. Então, a Matão Solidária, ela é um monte de entidades, um monte de pessoas de boas intenções, que a única coisa ela está arrecadando para distribuir para os mais necessitados. Então, isso é um breve relato do que é a Matão Solidária. E agora eu gostaria, até que o Júlio, que é o nosso parceiro mais recente individualmente, explanasse um pouco desse novo projeto. Por favor, Júlio. Isso aí, Zé. A doação dessa moto, ela veio até através do altruísmo de um grupo de pessoas, pessoas que são, como você disse, daqui de Matão, famílias queridas, famílias que sempre trabalharam e trabalham em prol do próximo, em prol do progresso de Matão. Eles pediram para a gente também não fazer muita menção ao nome deles, mas eu acho que é justo, pelo menos nesse momento... Pelo menos agora, né? Sim, nesse momento inicial, a gente poder saber que a possibilidade da gente fazer essa ação entre amigos foi através do coração do Núncio, Alcausa, dos seus sócios, do Carlão, do Júnior, da Mapa Engenharia, através do Luizinho, do Mário, e também da Forte, através do Paulinho e do nosso amigo Timóteo. Eles compõem a empresa Aroeira, empreendimentos imobiliários, e eles têm uma moto nova, licenciada, é uma moto 2018, nunca foi rodada, nós temos até imagens da motos, aí eu vou pedir que o Renato coloque essas imagens. e eles nos ligaram querendo fazer a doação para que nós fizéssemos uma ação, e aí, no momento, eu falei, olha, melhor do que nós fazermos uma ação, nós podemos colocar isso no projeto Matão Solidária, e estender essa ação, ampliar essa ação, para que essa ação pudesse abranger o maior número possível de pessoas e entidades. Bonita moto aqui, Júlio, você está mostrando aqui... Uma moto maravilhosa, muito bonita mesmo. Zero, zero, zero. Zero bala. Muito bom. Então, aí a gente conversou com o Zé, que representa o grupo, o Zé achou uma ideia ótima, conversou com todos os parceiros que estão envolvidos, e a gente conseguiu o aval de acordo dos doadores, e aí está a moto, nós iniciamos hoje essa ação, nós vamos fazer aí o contato com a população matonense, todo mundo que tem algum conhecido, numa dessas entidades que o Zé citou, que são entidades que estão sendo as vendedoras, vamos dizer assim, dessa ação, e depois eu vou até pedir para o Zé poder repetir o nome de todos esses parceiros, que possam procurá-los, inclusive eles também vão chegar até vocês. Isso. Para poder colocar à disposição aí, essa ação, a venda desses números, para a gente fazer o levantamento de um recurso que vai ser para o benefício de toda a comunidade matonense. Isso. Outras das entidades aí, que é a Associação do Câncer, o próprio Asilo que você citou, o Gaspa, e mais uma série de outras entidades aí, que a Matão Solidária está muito bem direcionando os recursos. Muito bem. Ô Zé, me diga uma coisa, e aí a modalidade de sorteio, como vai ser feito isso? Bom, Daércio, já está pronto, inclusive, o sorteio, essa ação entre amigos, nós vamos fazer 500 números. 500 números. 500 números a 100 reais um número. 100 reais, quer dizer, 500 números a chance de ganhar é muito boa. É grande. E a moto, é uma moto que vale entre 9 e 10 mil reais. É uma moto grande, não é uma moto pequena, é uma moto muito boa. Bonita mesmo. Então o prêmio é bom, viu, Daércio? É o prêmio. As pessoas que ganharam, elas vão ficar muito felizes. 100zão. 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 Quanto ao grupo, viu, Júlio e Daércio, esse pessoal, eu já consultei eles todos. Sim. E eles já vão, eu já vou hoje distribuir números para todos eles. Para todos eles, as entidades. Então, é bom a população saber, porque na eventualidade de alguém dessas entidades oferecer, as pessoas saberão que o destino da arrecadação é dos melhores, né? É uma ajuda que a pessoa vai estar oferecendo e ao mesmo tempo em que concorre a essa moto valiosa, não é? Isso. E a gente fez, programou, Darce, para esse sorteio, ser no dia 3 de julho, 3 do 7, no teu programa, por volta de 9 horas da noite, da manhã. Que honra, que prazer aqui, com todo prazer, viu, Zé? Vamos fazer o sorteio sim. Fico feliz aí pela distensão, agradeço e feliz, né? Porque a gente, de alguma forma, acaba participando mais ainda, envolvendo cada vez mais aí a população e tudo, e nesta causa que é a mais importante no momento. Agora é a hora de unir forças, que é o que nós estamos tentando fazer, né, por esse grupo aí, ué? É, exatamente, Darce, não tem outra função. As pessoas estão proibidas de fazer quermesse, de fazer almoço, de fazer isso, fazer aquilo, por causa da aglomeração. Então, é a forma que nós encontramos, e todos apoiaram dessa forma, da gente arrecadar um dinheiro pra poder distribuir. Você falou bem do asilo. O asilo, nós estamos praticamente toda semana fazendo doação lá. Um dia, comida, mistura, fralda, máscara, a gente tá fazendo o possível, né? A gente gostaria de ter muito mais pra poder distribuir mais. Essa é uma oportunidade de ouro, que a gente termos um compromisso de um terço desse rendimento ir pra Associação Feminina de Combate ao Câncer, e nós vamos manter isso como doação, claro, mas ainda sobra bastante dinheiro pra gente ajudar um pouquinho cada um e ir tocando e passando essa fase. Se Deus quiser. A arrecadação, portanto, vai ter esta destinação, vocês, ao serem chamados a participar de alguma maneira. Zé, caiu uma pena aí, Zé. Mas não foi aqui não, Dudas. Ah, foi aqui? Eu escutei aqui um brá, brá, eu olhei lá. Eu achei que fosse aí. Então, Zé, eu tava dizendo aqui, primeiro, é uma chance muito boa de ganhar entre 500, né? É um número tão alto assim que seja dificulte aí, vamos dizer, a participação de modo algum. Vocês têm uma condição de ganhar muito favorável, são 500 pessoas ou quem comprar mais números, então aumentará as suas chances e tudo mais. E o fato é que é um prêmio muito bom. Dia 3 de julho, mês 7, tá certo? 3 do 7, exatamente. Aqui no programa o sorteio. Mas a venda vai acontecer a partir de agora. Já tá tudo pronto, já saem hoje e já vendendo, Zé. Já tá pronto, hoje eu vou distribuir todos os ingressos, os ingressos, os boletos, ele vai ser em forma digital e também em forma impressa. Porque tem muita gente que vai comprar de um em um, né, Daércio? Então a gente preferiu fazer dessa forma de um em um e a pessoa quer o número, tá aqui o número, tem que ficar torcendo, é até bom, né? É bom. Essa forma digital é meio, pô, será que eu tô, será que eu não tô, é meio complicado ainda, né? Mas eu acho que nós vamos ter um sucesso grande porque todo o grupo está envolvido e vocês estão dando uma força fantástica, é uma coisa maravilhosa, eu me sinto orgulhoso de pertencer a um grupo desse. É muito, é muito saudável. A gente também, com certeza, né, Júlio? Nós também podemos dizer o mesmo, o seu, o mesmo orgulho que você sente é o orgulho que nós sentimos, porque essa aí é a, é a junção de toda a comunidade matonense, todos que estão interessados em poder auxiliar, ajudar, se envolver com a causa do próximo. Então, quando iniciou mesmo o projeto, lá atrás você bem lembrou, Zé, do Matão Solidária e surgiu também de uma conversa sua aqui com o Daércio e depois foi ampliando. É uma coisa que, é a maneira que a gente encontrou de poder organizar todas as necessidades das entidades e daqueles que querem e podem ajudar. então o orgulho que você sente é o que nós sentimos de poder todos fazer a nossa parte. É isso aí. Eu tenho visto pelas redes sociais tanta gente brigando e tal, muita gente perdendo tempo aí com algo que no momento não importa tanto e aí você não vê nas redes sociais, eu não tenho visto aí, raramente você vê alguém com esse apelo de vamos fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo. você vê muito em redes sociais é pessoa um agredindo o outro lá, outro, dentro de uma briga insana que por um momento não resolve nada. Pois eu posso te garantir que se você se reunir em torno da ajuda e do bem, você vai ver como o teu coração fica desarmado destas, de todo esse ódio aí que a gente vê por aí e tal e o quanto isso vai fazer bem pra você, você vai dormir melhor, você vai conviver melhor com a situação que não é fácil. Uma coisa é você enfrentar um momento desse como alguém tomado pelo ódio, outra coisa é você enfrentar as mesmas dificuldades mas com o coração solidário. É completamente diferente o comportamento, a postura, até a saúde da pessoa porque quem fica se ocupando de ódio o dia inteiro começa a ficar doente, não só da cabeça, do corpo, entendeu? Você começa a ficar doente, agora as pessoas que atuam se cuidando indo pro lado do bem, fazendo alguma coisa, pode acreditar, você se torna um outro, a tua visão muda, tudo muda do teu ponto de vista que você tem das coisas e tudo e você verá o quanto é bom, o quanto você dorme mais em paz, o quanto você fica de bem com a sua consciência, com as pessoas ao seu redor, não dá tempo pra ficar perdendo tempo com ódio, você tem que ter tempo pra isso, quem tá a serviço do bem com essa turma toda aí e a gente aqui também, não dá tempo de você cuidar de bobeiras, entendeu? É mais ou menos isso, sabe, Júlio e Zé, que eu acho, né? Faz bem pra gente quando você faz bem pros outros, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Bom, no meu modo, eu penso exatamente assim, Adoro, fazer o bem faz bem, né? Eu vi até essa frase escrita, não sei que lugar, mas é muito simples e muito composta também. Você fazer o bem, não importa quem também, né? Que a gente também, as doações nossas, ninguém põe a mão, normalmente, essas doações, é o supermercado que entrega, é a farmácia que entrega, é o pessoal que faz a própria doação que leva, ninguém tá tirando proveito disso, viu, Daerson? O único objetivo mesmo é arrecadar e atender as entidades que estão passando por necessidade. A partir de hoje, chamado a participar, você vai concorrer a essa motolinha, bonita mesmo, o nome dessa moto, hein? CG 160. É, mas ela é toda bonitona, esportiva, bacana. Está, ela é uma moto, bela moto. Isso. É uma bela de uma moto que você vai concorrer, então, ou você procura essas entidades todas, os seus integrantes dessas comunidades, ou se algum integrante dessas comunidades se procurar, olha aqui, estamos aqui com o sorteio desse prêmio sensacional que é esta moto e tal, você, por favor, ajude e fique sabendo que assim você estará ajudando realmente entidades que estão passando por um grande perrengue, uma dificuldade, e elas é que serão ajudadas como tem sido, por sinal. Zé, um grande abraço, Júlio, você quer acrescentar algo a mais que eu queria depois conversar sobre outro assunto com você, aproveitando sua presença aí. e eu vou me despedir do Zé, mas se você quiser falar mais alguma coisa com ele, por favor, fique à vontade aí também. Eu queria realmente também me despedir do Zé, e agradecer em nome dele a todos que estão envolvidos, já desde o início, com o Matão Solidária, fazendo suas doações, envolvidos, comprando, as ações que já foram feitas, auxiliando, doando, trabalhando, todos aqueles que estão sendo assistidos também, que trabalham nessas entidades, de forma voluntária. Então, através de vocês, Zé, queria agradecer aí a todo o empenho do Matão Solidária, e com certeza esse projeto está continuando nessa nova fase, e nós temos muito para fazer. Então, um abraço, e que Deus possa proteger você, e a todos envolvidos no projeto? Bom, eu em nome da Matão Solidária, que agradeço, Júlio, e transfiro a todos eles esse agradecimento de vocês, a participação toda. Eu queria só dizer muito obrigado, obrigado a você, a todo o seu grupo, ao Daércio, que desde o início está aí labutando e ajudando a gente muito, é muito importante isso, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia, Zé, um grande abraço aí, vai firme aí, a gente vai se falando ao longo dessa campanha, que vai até o dia 3, quando finalmente será feito o sorteio. Um grande abraço, bom dia também. Valeu, Zé! Muito bem. Ó, Júlio, eu pedi que você ficasse mais um pouco, porque nós estamos falando aqui da inserção aqui dos nossos, das nossas emissoras, do grupo todo, Paulista de Comunicação, nos eventos, como acabamos de falar aqui, dentro do Matão Solidária, por exemplo. Mas não só isso, lembrar a nossa população, do nosso esforço aqui, não é fácil fazer isso, que as nossas emissoras estão fazendo, por exemplo, acompanhando, transmitindo missas, transmitindo eventos religiosos, e amanhã, uma live imperdível vai acontecer em Matão, e nós vamos transmitir também, não é, Júlio? Sim. É, é uma live que vai ser em prol do hospital, Carlos Fernando Malzoni, é uma live que foi organizada pelo Paulo Bernardo, está sendo organizada por ele, pela equipe de apoio da Silmara Lacerda, e, através dessa live, vai ser feita a transmissão de várias atrações musicais, uma atração muito tradicional, Arlindo Zarbim, grupo de Chorinho, nós vamos ter a Bela Moore, né, com a nossa querida Isa, com a Isabela, com o Guilho, nós vamos ter também a pianista muito conhecida, matonense, Leila Kfouri, também o maestro Danilo Gomes, né, essa ação vai ser amanhã, vai ser lá na, na parte externa do hospital, na senhorinha Frota, né, o Paulo, acho que até está pautado, não é Beto, se eu não me engano, para poder falar sobre esse assunto, já, amanhã, amanhã, mas eu já queria aproveitar como você me deu essa deixa, né, e dizer que amanhã, às sete da noite, a TVM vai transmitir a live em prol do hospital, em prol da linha de frente, os trabalhadores, então, eles continuam tendo várias necessidades, isso mesmo, de equipamentos, de proteção, e a gente tem que ajudar, né, e a gente está engajado, a TVM foi convidada a participar, e a gente se envolveu, e vamos também, estar transmitindo a live através dos nossos canais, do canal 14.1, também dos nossos canais digital, né, do Facebook, do YouTube, da TV, e também através do canal do hospital, né, nas redes sociais.